Olha, a tecnologia, serviço da mobilidade, de repente está surgindo, sabe o quê? O Uber aéreo, que revolucionou, melhor, primeiro o nosso Uber aqui, que revolucionou o transporte urbano, né? Isso em todo o planeta, não só aqui, é claro. Mudou hábitos e inclusive influenciou, influenciou principalmente aqui, né? Custos. Hoje o Uber é uma realidade no cotidiano das pessoas, mas deixando, deixando, mantendo naturalmente o táxi, o táxi tradicional que se adaptou a todas as evoluções. Mas começa agora, daí sim, a expandir um serviço semelhante ao Uber, mas no setor aéreo. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, a Embraer fechou uma parceria com a Flapper, que é uma empresa brasileira de aviação privada para o desenvolvimento de mobilidade urbana na América Latina. Inicialmente atendendo aqui no Brasil os mercados de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E essa mobilidade urbana vai pelo ar. Seriam futuras operações de veículos elétricos. É parecido com esse aqui, parecido não, idêntico a esse aqui. São veículos elétricos de decolagens e pousos verticais. Os chamados, eles são denominados de Evolts. Semelhante a helicópteros. A proposta é investir nessas aeronaves, expandindo para serviços mais ágeis e eficientes. E com isso criar novas soluções de mobilidade, como eu acabei de falar. Aqui no Brasil começa a evoluir o serviço de táxi aéreo, denominado de Uber Air. Os testes começaram em 2019 e no ano passado eles foram um pouco prejudicados por causa da pandemia, mas continuam avançando. Já existe em São Paulo a possibilidade de agendar voos de helicóptero por meio de aplicativos. Tem um aplicativo lá que é conhecido como CabFly, podendo ser compartilhado com outros passageiros e daí o preço fica mais baixinho. Os Estados Unidos e a China expandiram muito esse tipo de serviço. Por aqui começa a ser planejada uma rede de heliportos, chamados de Skyports. Que tal, de repente, pensar em fazer um voo de Miami até Miami, daqui até Miami, saindo daqui de Florianópolis, no jatinho de 11 lugares, a um preço bem inferior à classe executiva de voos comerciais. É aí que eles querem chegar. E exatamente é isso que está movimentando o mercado. Pelo visto, num futuro breve, estaremos convivendo com táxis aéreos e voos compartilhados a um custo bem digerível. É a modernidade e estão aqui os aparelhos. Enquanto isso, a vida segue.